Lindonas e lindões, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Ana, sou artesã e trabalho com amigurumis. Aqui no meu canal vocês vão ver vídeos de passo a passo, vídeos de vlog e vídeos de dica pra ajudar as nossas amigas crocheteiras. Pra quem não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo por aqui. Vou deixar na telinha aqui as minhas outras redes sociais, que por lá eu sempre tô botando meu dia a dia. Então pra quem gosta de acompanhar como que é a vida de uma crocheteira, vai lá me seguir. Vou apresentar a peça pra vocês. Ainda não temos um nome definido para o nosso lindo poêlo de páscoa, tá gente? Ainda não escolhemos. Esta linha que eu ensinei na videoaula pra vocês é o fio Ternura. Ele é indicado pra fazer roupas, mas como eu tava namorando há muito tempo esse fio, porque ele é muito fofinho, eu queria muito trazer uma peça aqui pra vocês. E como a lindona da Tânia pediu que eu trouxesse um coelho de páscoa com uma linha diferente, eu resolvi então fazer essa peça pra vocês, que é simples na hora de tecer, são pontos básicos, né, dos amigurumis do crochê, mas numa linha diferente, tá? Vou mostrar aqui a peça padrão. Foi a primeira peça que eu fiz, tanto que ele tá até sem rabinho, depois eu decidi por o rabinho. Mas essa aqui é a peça padrão com amigurumi tradicional, tá? Ele ficou, este aqui com amigurumi tradicional, com 45 centímetros, e este aqui ficou maior ainda, gente. Ficou maior ainda. Agora sim, eu esqueci, mas eu vou deixar aqui escritinho o tamanho que ele ficou, ele ficou gigante. Então, pra quem quer um coelho de páscoa com uma linha diferente e um coelho de páscoa gigante, você está no canal certo. A gente tem a dificuldade de contar pontos, então pra quem for iniciante, opte por pegar a amigurumi tradicional mesmo, tá? Porque a gente sofre pra contar os pontinhos aqui, porque eles meio que somem aqui no meio, a gente vai tecendo, tecendo, e a hora que você vê, sumiu. Então, é um pouquinho difícil. Não é impossível, mas é difícil, tá? Trouxe aqui também a opção da orelhinha que dobra, e fica dobradinha. Então, pra quem ficou curioso, pra saber o que eu utilizo aqui nessa orelhinha, só assistindo a videoaula, né, gente? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá pra mais uma videoaula. Lista de materiais. Fibra siliconada, tesoura para arremate, limpador de cachimbo, que é isso aqui, tá? No decorrer do vídeo vocês vão entender. Cola quente, da grossa, tá? E ela tem que ser durinha pra sustentação do pescoço. Olhinhos com trava, tamanho 13. Agulha, 2,5. Opcional, tá? Aqui, o aplicador de olhinhos, é esse, é opcional, tá? E essa agulha de boneca, que é a grandona, é opcional também. Eu uso ela pra fazer o bordado das feições, tá? Ela ajuda bastante. Ela é bem melhor que a agulha de tapeceiro pra fazer o bordado, porque ela é grandona. A agulha de tapeceiro pra arremate. Linhas, aqui tá no saquinho. Linha Anne, preto e branco, pra bordado dos olhinhos, tá? E linha Anne, na cor rosa candy, 3526, pra bordado do focinho. Que eu estou utilizando a linha ternura da Círculo, tá? Pra fazer, pra tecer o nosso coelhinho. Aqui, no rótulo, diz a agulha de 3 a 5 milímetros, pra fazer a agulha de crochê, pra utilizar essa linha. Mas eu prefiro usar uma agulha menor, pra não ter o risco de abrir os pontos, tá? Quem quiser utilizar a linha pelúcia, amigurumi pelúcia, eu vou deixar aqui na telinha pra vocês. Ou a veludo molhado, também fica show de bola, tá? Nós vamos começar pelos bracinhos, tá? Então, os bracinhos, é um anel mágico, e dentro deste anel mágico, 6 pontos baixos, tá? Esse primeiro a gente não conta, tá? A gente vai começar a contar agora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fechar o nosso anelzinho mágico. Gente, lembrando, pra quem for fazer com essa linha ternura, ou a amigurumi pelúcia, ou a veludo molhado, peguem marcador de ponto, tá? Ou peguem uma linha, uma linhazinha de outra cor, tá? Pra vocês não se perderem, porque como é uma linha peludinha, a gente, às vezes, se perde, tá? Fica mais fácil de se perder do que a amigurumi tradicional. Eu optei por pegar uma linhazinha pra marcar a carreira, tá? Mas quem quiser usar marcador também não tem problema. Então, 6 pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha segunda carreira do bracinho, que é 6 aumentos, e depois eu volto com vocês. Gente, ó, finalizei aqui a minha segunda carreira de 6 aumentos, tá? No final deu 12 pontos baixos. Eu já puxei aqui um pedacinho de linha do anel mágico pra marcar a carreira, tá? Agora é a hora, vamos colocar um fiozinho de linha aqui, um marcadorzinho pra gente não se perder, tá? Agora, nós vamos fazer 5 carreiras retas, tá? Carreira 3, 4, 5, 6 e 7. De ponto sobre ponto, de 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou subir aqui as minhas 5 carreiras retas, e depois eu volto com vocês. Prontinho, ó, finalizei, então, as minhas 5 carreirinhas retas, tá? A próxima carreira, que é a carreira de número 8, vai ser um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Lá no final a gente vai ficar com 8 pontos baixos, tá? Pra quem tiver fazendo nessa linha ternura, amigurumi pelúcia, ou veludo molhado, ou alguma outra linha peludinha, eu vou ensinar vocês a fazer uma outra diminuição, um outro tipo de diminuição que não vai marcar a peça e vai ser mais fácil, tá? Como é que a gente vai fazer? Então, essa carreira de número 8 é um ponto baixo e uma diminuição, né? Marquem a carreira, é muito importante, tá? Então, ó, um ponto baixo, e agora a gente vai fazer uma diminuição. Então, ó, a gente vai introduzir a agulha, puxar o fio, introduzindo o ponto da frente, e puxar o fio novamente. A gente vai ficar com 3 laçadinhas, a gente puxa e tira tudo. Pronto, ó, fizemos uma diminuição. É muito mais fácil fazer diminuição desse jeitinho aqui, quando se é linha peludinha. Se for amigurumi tradicional, ou alguma outra linha, que seja na linha e no raciocínio da amigurumi tradicional, não façam esse tipo de diminuição, porque senão marca a peça, tá? A gente só tá fazendo essa diminuição, porque essa linha é peludinha, tá bom? Então, ó, novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Então, puxou lá, puxou lá, e fizemos outra diminuição. Novamente, um ponto baixo. E uma diminuição, ó. Então, a gente vai inserir, né, no pontinho da frente, insere, puxa. Insere novamente, puxa, e fica com 3 laçadinhas. E tira tudo de uma vez. Fizemos a nossa terceira diminuição. Mais um ponto baixo. E uma diminuição, que vai ser a última diminuição, a quarta diminuição. Pronto, finalizamos, tá? Agora, nós vamos fazer da carreira 9, que é essa próxima aqui, da carreira 9, até a carreira 28, de ponto sobre ponto, tá? Vão ser 20 carreirinhas retas de ponto baixo, tá bom? Então, ó, agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa, porque depois o bracinho vai ficar super compridinho, a gente não vai conseguir encher a pecinha, tá bom? Então, a gente vem, pega um pouquinho de fibra, enrola, 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 e já coloca dentro do bracinho. Aqui, no bracinho do coelho, vai ser só nessa pontinha aqui que a gente vai colocar enchimento, tá? O restinho do bracinho vai ficar sem enchimento, tá bom? Pronto, ó. E aí, agora, a gente vai subir nossas 20 carreiras retas, tá? Eu vou subir as minhas 20 carreirinhas retas de 8 pontos baixos cada uma, e depois eu volto com vocês, tá bom? Estou aqui, então, com os meus dois bracinhos finalizados, tá? Eu não sei se dá pra vocês verem pelo vídeo, mas o toque dele é muito gostoso dessa linha, é muito gostosa, gente, é muito delicinha. Olha, como eu falei pra vocês, só coloquei enchimento aqui, daqui pra cima, as 20 carreiras retas não tem enchimento nenhum, tá bom? Então, ó, finalizou as 20 carreiras retas, corta, não precisa cortar um fio muito longo, porque a gente vai, quando tiver tecendo o corpinho do coelho, a gente vai tecer ela junto, tá? Joia, gente. Agora, nós vamos para as perninhas do single coelho. Perninhas do single coelho, a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Opa! Gente, o que que é isso? Foi! Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o nosso anel mágico. Então, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos, tá? Então, vamos fazer 6 aumentos. Lá no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, e depois eu volto com vocês. Pronto, gente. Finalizada aqui a minha segunda carreira de 6 aumentos, tá? Já vou passar o meu fiozinho pra cá, pra mim, marcar minha carreira, tá? Agora, nós vamos subir 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Carreira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? 8 carreiras de 12 pontos baixos, tá bom? Eu vou subir as minhas 8 carreiras retas, e depois eu volto com vocês. Pronto, gente. Já fiz, então, as minhas 8 carreirinhas retas, tá? Agora, a gente vai fazer... Esta curvinha aqui do pezinho do coelho, tá? Então, ó, como é que vai ser? Vai ser 4 carreiras iguais, tá? Então, eu vou explicar a primeira carreira, e depois vocês vão fazer mais 3 carreiras iguais a essa que eu vou explicar, tá bom? Então, ó, primeiro ponto que a gente vai fazer. Um ponto baixíssimo. Como é que faz um ponto baixíssimo? Insere a agulha, puxa e já tira. Não aperta muito ponto baixíssimo, tá? Ainda mais se for uma linha peludinha. Por quê? Porque depois vocês não vão conseguir enxergar o ponto, tá? Então, aqui a gente vai fazer 6 pontos baixíssimos, tá? Então, já fiz 2... 3... 4... 5... E 6. E nos sobra mais 6 pontos aqui. Esses outros 6 pontos restantes, a gente vai fazer meio ponto alto, tá bom? Então, a gente vai laçar o fiozinho, introduzir, puxar, ficamos com 3. Tira tudo, tá? Vão ser 6 meio pontos altos, tá bom? Então, ó, o segundo, laça o fiozinho, introduz no pontinho, puxa e tira tudo, tá? 4... 5... E... Último. 6. Perfeito, ó, chegamos aqui. Agora, essa foi a carreira 11, carreira 12, aí a repetição, a mesma coisa. Vamos fazer 6 pontos baixíssimos, então, ó, 1... 2... 1... 2... 3... 4... 5... E... 6. E agora, novamente, mais 6 meio pontos. 6 meio pontos altos, tá? Então, ó, lacei meu fiozinho, puxei, tira tudo. Lacei meu fiozinho, introduzindo o pontinho, puxo, fico com 3 laçadas, tiro tudo, tá? Então, ó, nós vamos ter fora essa aqui que a gente tá fazendo, mais 2 carreiras dessa, tá? Então, no total, vão ser 4 carreiras desse jeitinho. Eu vou deixar escritinho aqui na telinha pra vocês, pra vocês não se perderem, tá? Então, ó, finalizei a minha segunda carreira, tá? Que é a carreira de número 12. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras, de número 13 e a de número 14, tá bom? Então, eu vou fazer mais essas 2 carreiras e depois eu volto com vocês. Prontinho, ó, finalizei, então, as minhas 4 carreirinhas, tá? Tá ficando assim o pezinho do nosso coelho. Como eu falei, não apertem muito o ponto baixíssimo, tá bom? Ó, ele vai fazer esta curvinha aqui, tá? Agora, as próximas carreiras. Gente, lembrando que a gente continua com 12 pontos baixos aqui, tá bom? Que é 6 pontos baixíssimo, mais 6 meio ponto alto. Então, a gente continua com 12 pontos baixos, tá? No caso aqui, a gente vai subir com 12 pontos baixos ainda, tá bom? Então, ó, vamos colocar um pouquinho de fibrinha aqui, vamos encher, então, esse pezinho. Porque depois fica muito difícil de encher, tá? Então, a gente já coloca um pouquinho de fibra aqui, a gente já aperta e vê se tá bom. Agora, as próximas carreiras, novamente, igualzinho do bracinho, 20 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai subir 20 carreirinhas retas de 12 pontos baixos, tá bom? Eu vou subir as minhas 20 carreiras retas e depois eu volto com a patinha prontinha pra mostrar pra vocês. Lembrando, façam um pouquinho de carreira, façam algumas carreiras, enche um pouquinho. Faz mais um pouquinho de carreira, enche outro pouquinho. Pra não deixar pra encher lá no final, porque senão vai ficar difícil, tá bom? Voltei aqui com a perninha já finalizada pra fazer uma correção também, tá? Eu falei 20 carreiras retas, me desculpem, não é 20 carreiras retas, é 24 carreiras retas, tá bom? Então, vocês aumentem mais 4 carreirinhas retas aí, tá? Independente da onde parar, vocês caminhem até o cantinho, tá, ó? Então, a nossa perninha vai ficar assim, caminha até o cantinho, porque agora a gente vai passar uma costurinha de ponto baixo aqui, tá? Então, ó, finalizou aqui, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma carreirinha retinha aqui, ó, como se fosse uma costura. Então, a gente vai dobrar a pecinha, vai inserir na frente, atrás, e vai puxar o fiozinho e fazer um ponto baixo, tá? Aqui, fazendo dessa maneira, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá bom? Então, 3, ó, o terceiro, né? 4, 5 e 6. Pronto. Na primeira perninha, a gente faz uma correntinha e não precisa cortar um fio muito longo, tá bom? E na segunda perninha, vocês não cortem o fio, tá? Porque é a segunda perninha que a gente vai unir com essa primeira aqui, pra gente subir o corpinho, tá bom? Eu vou fazer a minha segunda perninha, depois eu volto pra união com vocês. Gente, então, ó, tô aqui com as duas perninhas, como eu falei pra vocês, uma vocês cortem o fio e a outra não, tá bom? Essa aqui, que a gente não cortou o fio, a gente já vai juntar com a outra perninha, tá? Então, ó, como a gente fez uma costura, aqui, a gente fez uma costura e deu 6 pontos baixos, e aqui mais 6 pontos baixos, eu sei que aqui no fiozinho, nesse tipo de linha ou no pelúcia, vai ficar difícil de vocês verem, então, é mais auditivo, tá? Então, vocês vão ter que escutar bem, e quem tiver com dúvida, marquem num papel, tá bom? Como a gente passou aqui a costurinha de 6 pontos baixos, vai ficar aqui em cima, tem tipo um Vzinho. Aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas fica a alcinha de trás e a alcinha da frente, tá? Vocês sabem? Então, ó, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar assim, pra juntar as perninhas, então, a gente vai vir aqui no primeiro e vai pegar só a alcinha da frente, tá bom? Então, ó, a gente vem aqui e pega só a alcinha da frente. Tá difícil. Pronto, consegui. Pega só a alcinha da frente e faz um ponto baixo, tá? E aqui a gente vai ter mais 5 alcinhas da frente pra gente pegar, tá bom? Então, eu vou pegar aqui com vocês, ó, a segunda. Quem quiser virar e pegar com o ganchinho, eu acho que é mais fácil, tá? Ó, a terceira. A quarta alcinha da frente. A quinta alcinha da frente. E a sexta e última alcinha da frente, tá? Então, a gente já começou a tecer o corpinho, tá? Ó, a gente já juntou as duas perninhas. Agora, a gente vai virar essa perninha. Quem quiser conduzir o fiozinho e já ir arrematando, beleza. Eu não vou conduzir, porque eu já tô... Meia perdida aqui, porque é um fiozinho peludinho. Então, eu vou deixar ele aqui e depois eu arremato ele, tá bom? Então, agora a gente vai virar a pecinha e agora a gente vai pegar os outros, as outras 6 perninhas que sobraram aqui, tá? Que a gente pegou a alcinha da frente lá, agora a gente vai pegar esta alcinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso achar a primeira, gente. Eu vou pausar o vídeo aqui pra me achar a primeira, tá? Gente, ó, eu voltei aqui, deu um pouquinho de trabalho pra achar, né, aqui os fiozinhos de trás, tá? Mas, chegando bem pertinho assim, a gente consegue identificar. Agora, aqui pela câmera é bem difícil, tá? Então, ó, eu já fiz 5 pontinhos baixos, agora eu vou fazer o meu sexto, tá? Eu já deixei até marcadinho aqui, ó, o buraquinho que eu tinha que entrar pra ficar mais fácil, tá? Então, ó, a gente fez aqui a frente e agora a gente fez atrás da primeira perninha, tá bom? Agora, aqui a gente vai ter a segunda perninha que a gente tem que fazer mais 6 pontos baixos aqui na alcinha da frente e depois mais 6 pontos baixos aqui na outra alcinha, tá? Que sobra aqui a alcinha de trás, tá bom? Então, ó, finalizamos aqui, a gente já pula aqui e já começa, ó. Um, dois, opa, três, quatro, quatro, cinco, e a última, e seis, prontinho. Então, aqui atrás, ó, das perninhas a gente já finalizou, agora falta mais 6 aqui na frente, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar com vocês, ó. Aqui encontrei a primeira, um, A segunda, dois, três, quatro, cinco, e seis. A sexta e a última. Pronto, a gente conseguiu dar a volta, tá? Eu vou colocar um marcadorzinho aqui pra ficar mais fácil, tá? Então, ó, eu vou posicionar o marcadorzinho aqui pra mim saber que foi aqui que eu comecei a carreira e é sempre aqui que eu vou terminar, tá? Vou fechar o marcador. Pronto. Agora sim, a gente vai pegar o ponto cheio. Quero falar pra vocês, ficou na dúvida, achou que é difícil, deixa aqui embaixo nos comentários que eu venho fazer com amigurumi tradicional só essa partezinha aqui e depois eu posto um vídeo só explicando essa partezinha aqui pra quem ficou na dúvida, tá? Mas deixem aqui nos comentários pra mim saber, porque se vocês não comentarem que vocês acharam difícil, que vocês ficaram na dificuldade, eu não consigo saber, tá bom? Então, quem ficou na dúvida, tá? E achou difícil fazer, eu trago na amigurumi comum, que aí é mais fácil, tá? Eu gravo só uma videoaula só dessa partezinha aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, aqui por toda a carreira, a gente finalizou com 24 pontos baixos, beleza? Agora aqui, gente, eu vou começar a contar aqui, eu vou ignorar as carreiras da perninha, tá? Eu vou começar a contar aqui a partir da primeira carreira. Então, a carreira 1, agora, a segunda carreira do corpinho, a gente vai fazer 24 pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas, tá bom? Então, eu vou fazer os meus 24 pontos baixos, depois eu volto com vocês. Pronto, gente, finalizei então aqui a minha segunda carreira do corpinho, tá? Agora, a próxima carreira, a carreira 3 do corpinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta, tá? Então, 1, 2, 3 e 1 aumento por toda a volta, a gente vai fazer 3 pontos baixos e 1 aumento. E lá no final da carreira, a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Finalizada então a minha carreira de número 3, de 3 pontos baixos e 1 aumento, agora a gente vai pra carreira de número 4, tá? Que vai ser 4 pontos baixos e 1 aumento, tá bom? Então, a gente vai fazer por toda a volta, 4 pontos baixos e 1 aumento. No final, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui então a nossa carreira de número 4, que foi 4 pontos baixos e 1 aumento. Agora, nós vamos subir carreiras retas novamente, tá? Da carreira 5 até a carreira 17, tá? Vão ser 13 carreiras retas de 36 pontos baixos, tá bom? Ponto sobre ponto. Eu vou subir as minhas 13 carreiras retas, depois eu volto com vocês. Então, subi aqui, finalizadas as minhas, opa, 13 carreirinhas retas, já coloquei um fiozinho pra marcar. Agora, a gente vai pra carreira 18, tá? Essa próxima carreira aqui é 4 pontos baixos e 1 diminuição. Então, eu já fiz 1 lá, 2, 3, 4. A gente vai fazer a diminuição igual eu ensinei lá no bracinho, tá? Então, a gente vai inserir a agulha, puxar, inserir no ponto da frente, puxar. Ficamos com 3 argolinhas. Tiramos tudo, tá? Novamente, 1, 2, 3, 4 e 1 diminuição. Daquele jeitinho lá. Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos e 1 diminuição por toda a volta. Lá no final, a gente vai ficar com 30 pontos baixos. Eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha carreira 18 de 4 pontos baixos e 1 diminuição, tá? A próxima carreira a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, a carreira de número 19 vão ser 30 pontos baixos, tá bom? Finalizada, então, aqui a minha carreira de número 19 de 30 pontos baixos, tá? Carreira de número 20 a gente vai fazer 3 pontos baixos e 1 diminuição. Então, por toda a volta a gente vai fazer, tá bom? Lá no final, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. A carreira, a gente é a carreira de número 21, que a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? 24 pontos baixos por toda a volta, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha de ponto sobre ponto, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha carreira de número 21, que tem 24 pontos baixos por toda a volta. A carreira de número 22, agora nós vamos fazer a junção dos bracinhos, tá bom? Então, ó, tá ficando assim. Meu coelhinho tá de frente, é que ele tá bem grandão, então não dá pra mostrar, mas ele tá assim, ó. E as minhas carreirinhas, elas estão ficando sempre aqui na frente, tá? Então, prestem atenção, porque agora a gente vai colocar os bracinhos nas duas laterais, tá bom? Então, se o de vocês parou aqui também, ó, nessa retinha, show de bola, é só me seguir que a gente já vai colocar os bracinhos, tá bom? Se não pararam, se a de vocês, a carreira de vocês pararam aqui atrás, aí vocês adaptem, né? Coloca assim o bracinho, mais ou menos, pra saber aonde vai dar certo, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer primeiro oito pontos baixos, tá? Eu já fiz um aqui pra prender o meu marcadorzinho. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, oito pontos baixos a gente vai fazer aqui, e aí a gente já vem, já pega um bracinho, tá bom? E a gente já coloca aqui pra gente tecer ele junto com a peça, tá? Neste bracinho aqui, a gente vai dar quatro pontos baixos, tá? Pra juntar ele com o corpinho, tá bom? Então, ó, atravessou o bracinho aqui dos dois ladinhos, tão vendo, ó, atravessou, e agora a gente vem aqui na peça também, e passa a agulha, e puxa, e dá um ponto baixo. Então, pra prender esse bracinho, mais três pontos baixos, tá bom? Então, dois, três, opa, enroscou aqui no último. Pera aí, só um pouquinho, gente. Quatro, pronto, deu certo. Quatro pontos, e a gente prendeu, então, o primeiro bracinho do coelho, tá? Agora, a gente vai fazer sete pontos baixos, tá bom? Então, ó, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Já vem trazendo o fiozinho desse bracinho, já vem conduzindo o fio, já vai arrematando pra ficar mais fácil, tá? Então, fizemos sete pontos baixos aqui nas costinhas do nosso coelho. Agora, a gente vai pegar o outro bracinho e colocar aqui, e fazer igualzinho de lá, tá bom? Então, ó, vamos atravessar primeiro aqui no bracinho, ó, atravessou, tá vendo? Dos dois ladinhos. Agora, a gente vem aqui no corpinho do coelho, tá vendo, ó? Coloca aqui a agulha, pega, puxa a linha lá e faz um ponto baixo. Agora, mais três pontos baixos, né? Então, ó, segundo... O terceiro... E o quarto e último ponto baixo. Prontinho, já prendemos o segundo bracinho, tá? E aqui, pra finalizar a carreira, resta pra gente um pontinho. Então, a gente vem, faz um ponto baixo e já finaliza a carreira. Ficou assim, deixa eu puxar aqui. Ficou assim os bracinhos do nosso coelhinho no corpinho dele, tá bom? Então, gente, que essa carreira aqui, a gente fica no total de 24 pontos baixos ainda, tá bom? Então, agora, a gente vai pra carreira de número 23. A gente vai fazer mais essa carreirinha de ponto sobre ponto, tá bom? Então, 24 pontos baixos a gente vai fazer aqui nessa carreirinha. Eu vou fazer a minha carreira de 24 pontos baixos, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada mais essa carreira de 24 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai pra carreira de número 24, tá bom, gente? Então, carreira de número 24, vou passar o meu marcadorzinho para cá, tá? E a gente vai fazer uma carreira de dois pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Então, vamos lá, ó. Um, dois. E aquela diminuição que a gente tá usando pra essa linha peludinha aqui, tá? E uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a voltinha, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição. Lá no final, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha carreira de número 24. A gente vai pra carreira de número 25. Que vai ser um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, a gente vai fazer. Lá no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês, tá? Depois da nossa carreira 25, que foi um ponto baixo e uma diminuição, a gente ficou com 12 pontos baixos. Agora, aqui, eu já aproveitei e já fiz pra firmar o pescocinho, tá? Que eu utilizo bastante essa técnica porque eu gosto. Eu fiz 12 pontos baixos só na alcinha de trás. É que aqui, nesta linha, não dá pra ver, mas a alcinha da frente, ó, tá sobrando aqui. Deixa eu tentar puxar uma pra vocês. Aqui, ó, tão vendo? A alcinha da frente do ponto tá sobrando. Eu fiz 12 pontos baixos só na alcinha de trás do ponto, tá bom? Agora, pra dar continuidade, eu vou fazer 12 pontos baixos só na alcinha da frente dos pontinhos, tá bom? Então, a próxima carreirinha foi pra firmar o pescoço, que foi a carreirinha 26, tá? E a carreirinha 27 é de ponto sob ponto só na alcinha da frente, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos e depois eu volto com vocês. Pronto, gente, já tô aqui com o meu coelhinho, tá? Depois de fazer esta carreirinha, a carreirinha de número 27, de 12 pontos baixos na alcinha da frente, fechou bastante o pescocinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso bastãozinho de cola quente, tá? Vai entrar aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vai encher a pancinha do nosso coelho, tá? Então, agora a gente tira, porque abriu um buraquinho, e a gente vem enfiando fibra siliconada aqui dentro até encher bastante a barriguinha dele. Coloquem fibra nos cantos, tá? Neste cantinho aqui, neste cantinho aqui, e já coloquem o bastão de cola quente, porque se vocês encherem a barriguinha dele, o corpinho todo, pra depois colocar o bastão de cola quente, vai ficar difícil, tá? Não vai ser impossível, mas vai ficar mais difícil. Então, encham do ladinho um pouquinho, do outro ladinho um pouquinho, e já coloquem o bastão de cola quente, e continuem enchendo com o bastão de cola quente aqui nele, tá? Ó, eu vou encher o meu coelhinho, depois eu volto com ele cheinho, pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Enchi, então, a pancinha do meu coelhinho. Vim dar uma diquinha pra vocês também, tá? Olha, no último pontinho, o que que eu fiz? Pra ele não soltar, na hora que eu tava enchendo de fibra siliconada, eu coloquei o marcador, porque aí ele não solta, tá? Então, pra quem quiser essa diquinha, show de bola, ela é maravilhosa, gente. Olha, próxima carreira, então, a carreira de número 28, vai ser ponto sobre ponto, 12 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai ter que tecer com o bastão de cola quente aqui, vai ficar um pouquinho chatinho, tá? Mas, no fim, vai ficar maravilhoso, tá? Então, ó, vou fazer a minha carreirinha de ponto sobre ponto, e depois eu volto pra explicar a próxima carreira pra vocês. Prontinho, gente, voltei, então. Acabei a minha carreira de número 29, de 12 pontos baixos. Eu coloquei o marcador aqui, mas nem prendi, tá? Pra mim, aqui, vai dar super certo, vai ficar tranquilo, tá? Vocês, ou coloquem marcador, ou coloquem um pedacinho de fio pra marcar a carreira, tá bom? Próxima carreira, a carreira... Perdão, gente. Perdão. É a carreira de número 28 que a gente fez aqui, tá? Eu tô lendo errado aqui na receita. Então, a carreira de número 28 é de 12 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Agora, a carreira de número 29 vão ser 12 aumentos, tá? Que no final da carreira vai dar 24 pontos baixos, tá bom? Então, ó, eu vou fazer a minha carreira de número 29, de 12 aumentos, e depois eu volto com vocês. Prontinho, gente, finalizada aqui, então, a minha carreira de número, opa, 29, de 12 aumentos, tá? Então, no final do 24 pontos baixos. Agora, a gente vai pra carreira de número 30. Gente, agora a sequência aqui é tranquila, tá? Então, ó, eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês, tá bom? Mas eu vou falar aqui pra vocês também, tá? Então, ó, as próximas carreiras vão ser três pontos baixos e um aumento, tá? Durante toda a volta. Então, três pontos baixos e um aumento durante seis vezes, né? A gente vai fazer os aumentos seis vezes durante toda a volta, que vai dar 30 pontos baixos, tá bom? Então, quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta, que no final vão dar 36 pontos baixos. Cinco pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Que no final vão dar 42 pontos baixos. E seis pontos baixos e um aumento por toda a volta, que no final vão dar 48 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou deixar a tabelinha aqui do ladinho também, tá bom? Pra ajudar vocês. Então, eu vou fazer até seis pontos baixos e um aumento, tá? Lembrando que a gente tem 24 pontos baixos por toda a volta, tá? Então, a gente vai começar com três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento, tá? Aí, na próxima carreira, quatro pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, cinco pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, seis pontos baixos e um aumento, tá bom? Eu vou fazer, então, todas essas carreirinhas aqui e depois eu volto com vocês. Gente, então, finalizei aqui os aumentos, ó. Tá ficando assim, todo abertinho, tá? Então, a última carreira, a carreira de número 33, foi seis pontos baixos, tá? E um aumento por toda a volta e a gente finalizou com 48 pontos baixos, tá bom? Então, agora, vão ser sete carreiras retas da carreira 34, que é essa que a gente vai começar, até a carreira 40 de 48 pontos baixos, tá bom? Então, sete carreiras retas de ponto sobre ponto, a gente vai subir, tá bom? Eu vou subir aqui as minhas sete carreirinhas retas, depois eu volto com vocês, tá bom? Finalizei aqui, então, as minhas carreirinhas retas, né? Minhas sete carreiras retas. Agora, como é que a gente vai fazer? Eu já deixei o marcador aqui, mas eu vou colocar nesse de trás, pra gente fazer junto. Agora, a gente vai fazer diminuições, tá? Então, ó, a gente vai fazer oito diminuições aqui na frente, tá? Pra gente deixar bem marcadinho pra colocar os olhinhos, estão vendo? E fica, tipo, uma saliência aqui, uma barriguinha um pouquinho maior pra gente bordar o narizinho, tá? Então, eu quero fazer essa marcação, que eu acho que dá o maior charme no nosso coelhinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com oito diminuições, então, tá bom? Então, uma diminuição, daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês, tá? Segunda, diminuição, três, quatro, cinco, seis, sete, olha só como é que ele vai entrando pra dentro. E oito diminuições. Então, ó, fizemos oito diminuições, tá? E agora, a gente vai finalizar a carreira de ponto sobre ponto, tá? Que vão ser trinta e dois pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu restante aqui, e depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha carreira de oito diminuições e trinta e dois pontos baixos, né? Que é a carreira de número quarenta e um. Vamos para a carreira de número quarenta e dois, tá? Que é ponto sobre ponto. Vamos fazer quarenta pontos baixos, tá bom? E depois a gente já vai... Colocar os olhinhos nessa carreira aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira de quarenta pontos baixos, e depois eu volto com vocês. Finalizada, então, a carreira de número quarenta e dois com quarenta pontos baixos, tá? Agora, a gente vai para a próxima carreira. Eu já vou marcar aonde que a gente vai posicionar os olhinhos, tá bom? Ó, então, a gente vai dar um pontinho. E a gente já vai passar um fiozinho aqui pra marcar a carreirinha, tá? Porque aqui vai ficar um olhinho, pra gente não se perder e não precisar voltar e contar as carreiras. Fica mais fácil assim, tá bom? Depois, então, a gente vai fazer esta carreira de número quarenta e três, gente. Tô perdida aqui, me encontrei. De número quarenta e três. Vão ser seis pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Só que, no caso, aqui vão ser cinco vezes só que a gente vai fazer as diminuições, tá bom? Então, ó, a gente já fez um, marcou, porque aqui vai um olhinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos fazer uma diminuição, tá? E a gente já vem, faz mais um pontinho e marca novamente, tá? Pra gente colocar o outro olhinho aqui, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E uma diminuição. Então, a gente vai fazer por toda a volta. Seis pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer o meu aqui e depois, a hora que eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha carreira de cinco pontos... Perdão, gente. Finalizada a minha carreira de seis pontos baixos e uma diminuição, cinco vezes durante a volta as diminuições, tá? E a gente ficou aqui com trinta e cinco pontos baixos. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai ficar com trinta e cinco pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui minha volta toda e depois eu volto com vocês. Gente, eu já vou parar pra colocar, então, os olhinhos onde a gente marcou, tá? Então, já vamos colocar os olhinhos e depois a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, eu vou colocar os olhinhos aqui e depois eu volto com vocês, tá? Ó, já coloquei os meus olhinhos, tá? Já coloquei a travinha aqui atrás, depois eu vou queimar um pouquinho aqui. E agora, nós vamos fazer da carreira quarenta e cinco, que é a próxima carreira até a carreira quarenta e oito... Trinta e cinco pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Então, vão ser quatro carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer as minhas quatro carreirinhas retas e depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, as minhas quatro carreirinhas retas, tá? De trinta e cinco pontos baixos. Agora, a gente vai fazer carreira de diminuição, que vai ser cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. Então, um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. As diminuições intercaladas por cinco pontos baixos, a gente só vai conseguir fazer cinco vezes na carreira, tá bom? Então, cinco pontos baixos e uma diminuição, cinco vezes na carreira e a gente vai finalizar com trinta pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, tá? E depois que eu terminar, eu volto com vocês. Gente, finalizei, então, aqui a minha carreira de cinco pontos baixos e uma diminuição. Essa carreira é a carreira de número quarenta e nove, tá bom? A carreira de número cinquenta e cinquenta e um vai ser ponto sobre ponto, tá? Então, vou ser trinta pontos baixos cada carreira, tá? Então, eu vou fazer as minhas duas carreiras retas e depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, as minhas duas carreiras retas de trinta pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai pra carreirinha de número cinquenta e dois, que vai ser três pontos baixos, tá? E uma diminuição, por toda a volta, três pontos baixos e uma diminuição, tá? Já vou adiantar, então, pra quem quiser, né? Pra quem já sabe. Depois vai ser dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Aí vocês param um pouquinho. Cortem o restante da cola quente que sobrou aqui, tá? E enchem a cabeça do coelhinho, tá bom? Então, aí eu vou terminar essa carreira aqui de três pontos baixos e uma diminuição, tá? Que no final a gente vai ficar com vinte e quatro pontos baixos. Depois eu vou fazer a outra carreira de dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Que é a carreira cinquenta e três. Aí eu vou parar, vou encher a cabeça, vou pôr enchimento, tá? E vou cortar aqui o bastãozinho de cola quente que sobrou, tá bom? E aí eu volto com vocês. Finalizada, então, a carreira de dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Como eu falei, já cortei, me sobrou este pedacinho aqui da cola quente, tá? Só isso. Já enchi a cabeça do coelho, tá? E agora, então, eu vou fazer a carreira cinquenta e quatro, que é um ponto baixo e uma diminuição, tá? Eu vou fazer por toda a volta um ponto baixo e uma diminuição, tá? Vou finalizar aqui a minha carreira e depois eu volto com vocês, tá? Finalizada, então, a carreira cinquenta e quatro de um ponto baixo e uma diminuição, né? Então, reta final agora, vão ser seis diminuições, tá bom, gente? A carreira, então, cinquenta e cinco é a última carreira da cabeça, tá? Que vão ser seis diminuições. Eu vou fazer as minhas seis diminuições aqui, depois eu vou fazer o anel mágico invertido. E eu volto com vocês pra gente tecer as orelhas, tá bom? Tecer agora as orelhinhas do nosso coelho, na verdade, as orelhonas do nosso coelhão, né, gente? Porque ele tá tão grande. Então, vamos lá, ó. Seis pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Prontinho. Então, primeira carreira finalizada. Segunda carreira, seis pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer ponto sob ponto, tá bom? Então, três, quatro, cinco... E seis. A pecinha vai começar a virar, então, a gente vem e desvira ela, tá bom? Depois, na terceira carreira, já vamos puxar o marcadorzinho pra cá, porque agora a gente vai fazer seis aumentos, tá bom, gente? Então, agora a gente vai ficar com doze pontos baixos na terceira carreira. Opa! Eu vou fazer aqui os meus seis aumentos, depois eu volto com vocês, tá bom? Finalizada aqui, então, a terceira carreira de seis aumentos. No final, a gente ficou com doze pontos baixos, tá? Quarta carreira, a gente vai fazer ponto sob ponto, tá bom? Doze pontos baixos no meu quarto, ponto baixo, quinto, sexto, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Carreira quatro finalizada, a gente vai pra carreira cinco agora, tá? A carreira cinco é um ponto baixo e um aumento. Por toda a volta, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá bom? Lá no final, a gente vai ficar com dezoito pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Prontinho, gente, finalizada aqui, então, a carreira de um ponto baixo e um aumento, tá? No final da carreira, a gente ficou com dezoito pontos baixos e agora vão ser carreiras retas, tá bom? Eu vou explicar pra vocês e aí depois vocês façam de vocês e eu vou fazer a minha, tá? Esta próxima carreira que a gente vai entrar é a carreira de número seis. A gente vai tecer da carreira seis até a vinte e cinco, tá? Dezoito pontos baixos, vão ser vinte carreiras retas. Eu já até adiantei uma orelhinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vai ficar assim, ó. Então, aqui, ó, já marquei, tão vendo? É o começo da minha carreira reta. Então, é só tecer, tecer, tecer carreiras retas, tá? Então, vão ser vinte carreiras retas de dezoito pontos baixos, tá bom? Depois que finalizou essas carreiras retas, cortem um fiozinho um pouquinho longo, porque a gente vai... Próxima etapa. A gente vai colocar o limpador de cachimbo aqui dentro, tá, ó. Desse jeitinho assim. Pra orelhinha ter mobilidade. Aí a gente dobrar e ela ficar dobradinha, tão vendo? Então, finalizou a orelhinha, corta um fiozinho bem longo, tá, ó, bem grandão, pra gente dar continuidade à peça, tá bom? E aqui estou eu com a última pecinha, né, do nosso coelhinho. Eu vou aqui arrematar. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês e vou deixar aqui também do ladinho da telinha, tá? A receita do rabinho do coelho, tá bom? Então, o rabinho é um anel mágico de seis pontos baixos, tá? Segunda carreira, seis aumentos. Aqui no final vai dar doze pontos baixos. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? E vai dar dezoito pontos baixos. Depois a gente vai fazer três carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Então, carreira quatro, cinco e seis. De ponto sobre ponto, dezoito pontos baixos, tá? E a carreira sete, que é a última carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, um ponto baixo e uma diminuição, no final vai dar doze pontos baixos. Mas eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês, tá bom? E agora a gente vai começar a montagem do coelho. Mas eu não consigo ver aqui no meu peludinho, porque é difícil mesmo, gente. O pelúcia e o peludinho é difícil. Vão pelo zoiômetro, né? Não custa nada. Então, a gente vai pelo zoiômetro. Então, ó. O que a gente vai fazer aqui? Vamos deixar o curinho de lado. A nossa orelhinha tá aqui. Aqui, ó, a gente fechou esse pedaço, esse lado aqui é o avesso, tá? E este aqui é o direito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a pecinha do ladinho do avesso, tá? Aí, depois que a gente dobrou, o que a gente vai fazer? Vamos ajeitar a orelhinha. E aí, a gente vai passar uma costurinha agora com a nossa agulha de tapeceiro, tá? Então, ó. De lá, eu dobrei. Agora, eu vou vir para cá, tá? E passa a agulha. E puxa pra prender, tá? Se for a linha pelúcia ou esta linha aqui, não puxem muito forte. Porque senão, ela arrebenta, tá? Aí, depois a gente vem daqui pra lá. E assim, a gente vai fazer uma costurinha simples, tá? De lá pra cá. Até a gente chegar lá no finalzinho, ó. Pronto, chegamos. A gente já dobrou a orelhinha do nosso coelhinho, ó. E com o limpador de cachimbo lá dentro, tá vendo, ó? Ela fica do jeitinho que a gente coloca, ó. Esse é o legal. Agora, a gente vai vir aqui posicionar. Como eu falei pra vocês. Se for numa linha que dê pra contar carreiras, beleza. Se for uma linha peludinha, não dá pra contar carreira, mantenha calma. A gente só posiciona, dá uma olhada, coloca alfinetes, né? Coloca alfinetes, vamos alfinetar. E aí, a gente vai dar uma olhadinha e vai ver. Se ficou bom. Se ficou bom, é só fazer a costura. Ai, não gostei da onde tá alfinetada a orelhinha. Tira. Alfineta novamente. E assim, a gente vai olhando pra ver se tá ficando legal, tá? Então, ó. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo pra ver se tá legal a orelhinha aqui. E depois eu volto pra gente fazer a costura, tá? Pronto, gente. Eu voltei com ele alfinetadinho, tá? Eu olhei e não tinha gostado da onde eu tinha colocado. Aí, na frente das câmeras, fica uma coisa. Depois que a gente olha, fica outra completamente diferente. Aí, eu olhei certinho. Posicionando ele novamente, aí eu gostei. Costura. Gente, a costura tradicional que eu faço em todos os amigurumis que eu ensino aqui pra vocês. Como aqui não dá pra ver os pontinhos, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que olhar e passar a agulha pertinho da onde é a peça, tão vendo, ó? Aqui eu já tenho o alfinetinho que eu vou ter que tirar. Então, vai um na cabeça. Agora, a gente vai passar na orelha. E um na orelha. Agora, um na cabeça. Num pontinho da cabeça. Deixa eu virar ele. E outro pontinho na orelha. E assim a gente vai fazer por toda a volta, tá? Se é o amigurumi comum, é mais fácil de fazer, tá? Mas nada que seja assim tão, tão difícil também. Então, ó. Lá na orelha. Como eu falei, esse coelhinho só tem duas costuras, né? Que é o da orelha e o do rabinho. E pra quem não for fazer rabinho, só tem a costura da orelha. Um na cabeça, um na orelha. Aqui eu não tô colocando, sabe assim, seguindo os pontos certinhos. Porque não dá pra ver, tá? Eu tô meio que colocando um partinho do outro, sabe? Ó, deu aqui na orelha. Aí eu venho, passo. Na cabeça, eu venho bem embaixo, assim, bem partinho da onde eu passei na orelha, tá? E assim eu faço, vou seguindo e faço por toda a volta. Já cheguei aqui no final. Eu tô com mais dois pedacinhos de linha pra arrematar. Então, eu já vou jogar ele aqui juntinho pra arrematar depois. Pronto. Tá feita a costura do nosso coelho. Este bordado. Gente, aí, a costura do rabinho é a mesma costurinha da orelhinha, tá? Então, eu já fiz a costura do rabinho e já arrematei, tá bom? Pra quem quiser colocar o rabinho. Pra quem não quiser, esse outro aqui eu não coloquei rabinho, ó. Não coloquei rabinho, tá? Aí fica opcional de vocês. Agora, os olhinhos. Este bordado aqui. Este bordado eu não vou ensinar pra vocês, porque eu já ensinei da bonequinha. Da boneca Isa. É o mesmo bordado, ó. Os olhinhos na partezinha branca. E depois, os cílios na partezinha preta. Então, é só vocês irem lá na bonequinha Isa, tá? Que lá eu ensino certinho o passo a passo. Pra quem não quiser, quiser tirar um print aqui, uma foto, e só de olhando fazer o bordado, também dá super certo, tá? Eu vou até colocar esse aqui, ó. De amigurumi. Tradicional, sem ser o peludinho, que é mais fácil. Aí vocês tirem um print, ó. E pra quem já é craque, só de olhar já consegue bordar, né? E vamos bordar o narizinho. O nariz. Gente, ó. Pra bordar o nariz, eu marquei aqui. Eu olhei mais ou menos o meio, tão vendo? Os dois olhinhos. Eu olhei e marquei mais ou menos o meio. Centralizado, tão vendo? Carreira. Pula uma carreira só, e já vem e marca o narizinho, tá? Então, essa carreirinha aqui eu pulei, e já marquei o narizinho. E aí, depois, só pula mais uma carreirinha, e marca o narizinho novamente. A parte de baixo, tá? Vai ser tipo um triângulo, tão vendo, ó? É um triângulo que a gente vai bordar, tá? Pra bordar o narizinho, eu tô usando a linha Anne Rosa Candy 3526, tá? Mas não precisa ser esta aqui. Vocês podem pegar uma linhazinha rosinha aí que vocês têm, né? Mais clarinha. Linha amigurumi também dá super certo, tá? Pra quem tiver fazendo o coelhinho peludinho, é até melhor a linha amigurumi, tá, gente? Porque ele fica peludinho, e ó, a gente tem que usar o fio duplo se for a linha Anne, tá? No caso do amigurumi tradicional, ó, eu usei a linha só uma linhazinha. Mas no caso do amigurumi peludinho, eu vou dobrar a minha linha em dois, se for a linha Anne, tá? Dobra a linhazinha em dois, e aí a gente vai passar na nossa agulhona grandona. Ai, mas eu não tenho essa agulha. Usa agulha de tapeceiro tradicional, tá? Também dá super certo. Então, vamos lá, ó. Eu vou entrar no pontinho aleatório aqui, e vou sair aqui já, ó, na minha primeira marcação. Vou puxar e deixar só um pedacinho pra arrematar. Pronto. Agora, gente, eu vou entrar aqui embaixo, tão vendo, ó, aqui embaixo, e vou sair lá em cima. Ó, saí aqui em cima. Posso tirar o meu alfinetinho, porque já vai ficar marcadinho aqui, e aí eu puxo e ajeito. Tá? Agora, novamente, a gente vai entrar aqui embaixo. Não vamos entrar aqui no mesmo pontinho, tá? A gente entra aqui, ó, do ladinho, e sai lá em cima, em um outro pontinho, tá bom? Pronto, ó. Tá ficando assim. A gente ajeita. Agora, a gente vem, novamente, nesse mesmo pontinho. Entra e sai lá em cima. Puxa. Pronto. Só não puxa muito, porque aí abre buraquinho, tá? Agora, lá de cima, a gente vai entrar aqui, onde tá o nosso alfinetinho, e a gente vai sair lá onde tá o nosso outro alfinetinho, tá? E pronto. Pronto. Tá vendo? E o último aqui, a gente vai entrar nesse mesmo buraquinho, tá? E agora, a gente vai sair lá em cima, e a gente vai preencher todo esse pedaço, ó. A gente vai entrar embaixo e sair lá em cima, entrar aqui embaixo e sair lá em cima. A gente vai preencher toda essa partezinha do nariz, tá? Eu vou filmar como eu tô fazendo, mas eu vou adiantar o vídeo, tá? E aí, vocês vão ver. E aí, vocês vão ver. Prontinho, gente, ó. Finalizado, então, né? O narizinho. Agora, a gente vai pegar aqui, a minha é a linha Clea, tá? Mas quem tiver a linha Anne preto, também dá certo, tá? Pra bordar o narizinho, então, eu vou usar a linha Clea, que é a mais fininha, tá? Mas pra quem tiver a linha Anne, também dá certo, tá? A gente vai entrar num pontinho aleatório, e vai sair bem aqui no cantinho, tão vendo, ó? Bem aqui no cantinho do narizinho, tá? E puxa. Depois, deixa eu virar o coelhinho, pra mostrar pra vocês. Depois, aí a gente vai vir aqui, ó, ao invés de descer aqui embaixo pra subir, o que a gente vai fazer? Daqui, a gente já vai entrar aqui no cantinho, tá? E vai sair aqui embaixo, no meio do narizinho, tá? Ó. E a gente vai deixar a linhazinha embaixo da agulha, tá? Aqui assim, ó. Embaixo. E a gente já vai puxar, ó. Ela já vai fazer o desenho, tão vendo? Desse jeitinho aqui, tá? Aí, o meu não parou. Coloca um pinguinho de cola aqui, um pinguinho de cola aqui, e cola, tá? Já vou até fazer isso aqui com vocês, e eu uso essa cola maravilhosa, que eu amo de paixão. Então, ó. Põe um pinguinho, bem pouquinho de cola aqui, ó. E cola. Cola o cantinho. E a gente vem aqui no outro ladinho, passa... Opa! Outro pinguinho de cola. Não façam como eu, apertem. Porque vai sair um monte. Passa só um pinguinho de cola. Pronto, ó. Colou. E aí, depois aqui, a gente vai fazer o desenho aqui embaixo da boquinha dele, tá? Deixa eu virar ele de novo. Desenroscar a linha, pronto, ó. Agora aqui, a gente vai descer... Eu desci nesse aqui... Três carreiras, tá? Então, vamos descer nesse aqui também. Então, essa que a gente não vai contar. Um, dois, três. Coloca a agulhinha e sai aqui em cima novamente, tá? Ó. E puxa. Tá? E aí, a gente vai fazer outro. A gente vai entrar aqui embaixo no mesmo buraquinho que a gente entrou. Quem quiser fazer um sorrisinho. Vou fazer um sorrisinho com vocês, tá? Aí, no outro eu não fiz, mas aqui eu vou fazer, beleza? Então, ó. Aí, insere a agulha de novo naquele mesmo buraquinho. Nessa carreirinha. Sai na carreirinha de cima, ó. Tão vendo? E puxa. E assim, vocês vão ajeitando, tá? Se aqui precisar de cola também... Opa, enroscou aqui. Se aqui precisar de cola também, passem um pouquinho de cola, tá? Aí, a gente saiu lá. O que que a gente vai fazer agora? Igualzinho a gente fez aqui no narizinho, tá? Aqui é um pontinho só a gente andou, tá? Então, ó. Finalizou aqui. Na carreirinha de cima, pula um pontinho pro lado. Agora, daqui a gente vai pular um pontinho pro lado e já vai entrar e já vai descer aqui embaixo novamente, ó. Isso aqui é opcional, tá, gente? Aí, vocês veem se vocês querem fazer ou não, tá? Ó, saímos, tá vendo? Já fez o sorrisinho, agora a gente passa por cima e entra no mesmo pontinho e já sai aqui... Pra arrematar. Pronto. Olha só, que bonitinho. Agora, a gente dá um nozinho. Três pra garantir. Pra quem é das antigas aqui no YouTube já entende, né? Três pra garantir. Já vou levar este outro fiozinho. Já vou tentar arrematar tudo junto aqui de uma vez só, tá? Pra mim não precisar passar de novo a linha. Puxa e arremata. Prontinho. Sobrou um pedacinho de fio, mas não tem problema. Ficou assim o nosso coelhinho. Então, vocês estão gostando da videoaula, gente? Fala aí embaixo nos comentários que eu quero saber se tá ficando fácil, se estão entendendo, se tá tendo alguma dificuldade, alguma coisa. Me falem, tá? Se tá tendo alguma dúvida. Agora aqui eu vou arrematar também. Vou dar um nozinho. Três pra garantir. E depois eu vou arrematar. E aí eu volto pra finalizar com vocês a videoaula do nosso coelhinho, tá bom?